Berrete, abre aqui na direita, enfrentou a marcação do Maidano, o Maidano dá duro por baixo na bola, de bobagem pro outro Foi firme o Maidano, o Berrete tá caído, e essa do Maidano, vamos ver por um outro ângulo É rapaz, o Maidano veio por baixo e pegou em cima Pegou, teve gatilho ali Ele vai puxar o cartão, e está expulso o Iago Maidano Um erro do Maidano, foi claro, ele vai pra acertar o Berrete Ele dá, dá a cotovelada Que prejuízo hein Henrique Gigantesco, pelo primeiro tempo que o América vinha fazendo O Maidano sai falando ali um bocado de coisa, recebe Tchau